Esta semana vamos mostrar uma série especial em comemoração aos 122 anos da Fiocruz. No primeiro episódio, você vai ver como a Fundação se preparou para o combate à Covid-19. A experiência de mais de 100 anos na produção de vacinas foi fundamental para a Fiocruz conseguir distribuir, em menos de 10 meses, mais de 160 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Um trabalho que permitiu acelerar a imunização da população e conteve o avanço da Covid. O acordo assinado pela Fundação também permitiu a transferência de tecnologia. Com isso, todo o processo de produção é realizado na fábrica de biomanguinhos, que este ano deve fornecer mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid. Nós temos plena capacidade, nós somos completamente independentes na produção. Então, a gente vai desde o cultivo da célula até o envase, a rotulagem e a embalagem do frasquinho da vacina. A Fiocruz também avalia a eficiência dos imunizantes. Uma pesquisa está analisando os efeitos da AstraZeneca em cerca de 6.500 moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão ser acompanhados durante dois anos. O objetivo é estudar a necessidade da aplicação de novas doses ou possíveis mudanças na fórmula original. Esse estudo se junta a outras ações da Fiocruz voltadas para o desenvolvimento de novas estratégias de proteção contra a Covid. Então, essas ações são muito importantes para garantir que a pandemia termine e que tenha um controle adequado da circulação do vírus e da proteção do indivíduo no Brasil. Além de produzir as vacinas, a Fiocruz também trata pacientes com Covid. Para enfrentar o período crítico da pandemia, foi construído esse hospital. Ele tem 173 leitos e toda a obra foi realizada num prazo recorde de 12 semanas. Os pacientes tratados no Hospital da Fiocruz e em outras unidades de saúde do país agora vão poder contar também com um remédio para tratar a Covid, que vai ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. É o monopiravir, um antiviral que ajuda a evitar os casos graves da doença. Ainda o principal é a vacinação. Mas para esses poucos doentes graves que chegam, o monopiravir pode servir principalmente na fase mais aguda da doença, ainda dentro da primeira semana, no sentido de diminuir a gravidade. O tratamento de doenças infecciosas com medicação nacional, sem dúvida, é um passo grande para você ter o controle e mesmo, eventualmente, a erradicação dessas doenças.